É isso aí senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. E meus amigos é o seguinte, estamos aqui hoje para conversarmos sobre o lançamento do capítulo 2 e capítulo 3 de Pop Playtime que finalmente está chegando aos consoles de Xbox e também de Playstation. Porém no momento não chegou no Nintendo Switch, mas posteriormente deve acontecer esse lançamento dos dois capítulos pois o capítulo 1 já está disponível na loja da plataforma da Nintendo. Então acredito que posteriormente deve chegar aí nos próximos meses ou na próxima semana, não sabemos. Vamos conversar agora sobre esse lançamento e que lançamento? Por algum motivo você aí não possui um PC? Se por algum motivo você não chegou a jogar esse jogo no PC meus amigos se preparem aí agora, principalmente para você que é dono de Playstation e estava aguardando para poder jogar o jogo. Prepara a carteira cara, pois vai doer, vai doer muito cara, pois a mob não está de brincadeira. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. É isso aí meus amigos, muito bem, vamos aqui falar sobre esse lançamento de Pop Playtime nos consoles. Mas antes de tudo, considere deixar aquele like, se inscrever no canal para acompanhar esse e muitos outros vídeos relacionados a Pop Playtime e outros jogos que eu sempre estou trazendo aqui no canal. Vamos embora, vamos conversar desde o início, vamos falar primeiramente da versão de PC. A versão de PC, para quem não sabe, do capítulo 1, ela está disponível gratuitamente para você estar testando o jogo e concluindo o capítulo 1 ali na moral, sem se preocupar com nada. Você joga e se gostar, aí então você vai poder adquirir as outras versões do capítulo 2 e também do capítulo 3. E você vai ter que pagar em torno aí pelos dois no total de R$ 67,68, arredondando. O capítulo 2 fica em torno de R$ 20,69 e o capítulo 3 fica no valor de R$ 46,99, né? Então, são valores que eu ainda acho caro, principalmente pelo capítulo 3, eu sempre achei caro esse valor. Pois o jogo só tem dublagem até então no capítulo 1. Dublagem essa que também chegou no capítulo 1 dos consoles, o que é muito positivo, o que é muito bom, mas que estamos aguardando já tem, eu acredito que mais de um ano, para o lançamento da tal dublagem em português também, para os capítulos posteriores, mas ainda não chegou. Agora então, vamos aí para o Playstation. Na loja da Playstation, o capítulo 1, ele custa uma média de R$ 26,90 para você poder jogar esse primeiro capítulo. Bom, já não é grátis, você tem que comprar ele. E tem um problema ainda maior, que depois eu vou comentar sobre isso, para vocês entenderem uma situação ainda mais complicada ainda. O mesmo capítulo, na plataforma de Xbox, está custando R$ 18,45. O capítulo 1, e não para por aí não. Vamos agora comentar sobre o capítulo 2 e capítulo 3 em ambas as plataformas. O capítulo 2 chegou custando R$ 53,90 no Playstation, cara. Enquanto no Xbox está custando R$ 36,95. Se você está achando isso caro, se prepara porque o capítulo 3 está pior ainda. O capítulo 3 está custando praticamente R$ 80,00. Só o capítulo 3 no Playstation, cara. R$ 80,00 em um capítulo. Cara, vocês não têm noção como isso aqui é muito caro. O mesmo capítulo está custando R$ 55,00 ali arredondando. Aqui na plataforma de Xbox. E ainda acho muito caro. Ainda é mais caro do que a versão de PC. E o pior disso tudo é que você vai ter que comprar separadamente. Não é um bundle, não é uma promoção, não é um pacote no qual você compra um e já adquiriu o outro. Você não vai comprar esse capítulo 3 por esse valor e vai pagar R$ 80,00. E vai ter todos os três capítulos de Pop Playtime. Nada disso. Você vai estar adquirindo somente um capítulo. No caso aqui, o capítulo 3 por R$ 80,00. E lembram que eu falei para vocês que a parada ainda fica mais bizarra? Lembrando que quem possui Playstation 4 ou Playstation 5, os valores são os mesmos. Porém, você tem que fazer duas compras se por acaso quiser jogar em ambas as plataformas. Eu possuo Playstation 4 e Playstation 5. Um fica no meu outro quarto e o Playstation 5 aqui no estúdio. Então, eu teria que comprar aqui os dois. Eu teria que comprar separadamente os dois jogos. Se por acaso eu quisesse jogar dessa forma. Entendam como isso aqui é um problema. Muitos jogos, jovens. Você pode comprar o jogo e você já ganha as duas versões. Muitos, muitos jogos você compra só um e já ganha as duas versões. Tanto de Playstation 4 como também de Playstation 5. Existe um problema também para quem gosta de fazer 100% de tudo nesses jogos. E normalmente a galera que é dono de Playstation está acostumado em receber uma premiação ainda mais por esse 100% que é tão aguardada platina. Pois já tira o cavalinho da chuva. Pois essas versões desses capítulos 1, 2 e 3 não terão platina. Você só vai completar os 100% do jogo. Porém, não vai ganhar o tão aguardado troféu de platina para aumentar ainda mais o seu nível dentro da sua conta. O que é muito bizarro. Já que os capítulos estão sendo vendidos separadamente. Como se fossem jogos separados. Não como se fossem um capítulo DLC. Alguma coisa do tipo. Eles são vendidos como se fossem um novo jogo. Não é como se fossem uma DLC. Pois isso é mais um caso quando se trata de DLC não vim platina. E como eu falei anteriormente. Você não terá acesso a dublagem. E tanto o capítulo 2 como o capítulo 3. Ainda não possuem uma dublagem para o nosso idioma. O que não explica tanta demora assim em lançar uma dublagem. Já que eles tem toda uma equipe responsável por isso. E já poderiam há muito tempo ter lançado tais melhorias também. Isso aqui realmente é bem bizarro. A diferença de uma plataforma para a outra. Os valores são discrepantes. Principalmente quando se comparado a versão de PC. Sem comparações. Principalmente a plataforma de PC e Playstation. É a que mais é afetada por esses valores. É claro que tem toda a questão do valor. De quanto que fica na loja ali. E quanto é que vai para o desenvolvedor. Mas manos. Não tem como. Você consegue comprar todo o jogo completo. Na plataforma de PC. E não vai pagar nem R$60, cara. Aliás. Correção. R$67,68. Com esse mesmo valor. Você não consegue comprar o capítulo 3 no Playstation. Isso é bizarro. Mesmo que o problema fosse um caso. De ser a plataforma que está cara. Mas aí também temos o caso. Também do Xbox. Que também está mais caro do que PC. E manos. Eu não sei se vocês estão entendendo. Como é que funciona isso aqui. Isso aqui é apenas um porte para os consoles. Eles não tiveram esse gasto. Para produzir esse mesmo jogo. Aqui nos consoles. Eles só portaram o mesmo jogo. Para os consoles. Todo o investimento que eles tiveram. Foi lá na versão de PC. Tudo isso que eles tiveram. Eles já tiraram todos esses custos. De produção. Ainda na plataforma de PC. Pois foi para ela que foi criada. Aqui é apenas um porte. Não tem justificativa alguma. Desses valores chegarem. A esse preço. Dentro da plataforma. Aí vem muita gente. Querendo defender a produtora. Os desenvolvedores. E eles estão atrasando os capítulos. Porque estão tentando trazer ainda mais melhorias. E estão tentando de tudo. Para investir ainda mais. Para tudo ficar melhor. Porém essa não é a verdade. Todo mundo que é um pouquinho inteligente. Sabe que isso não é a verdadeira causa. O estúdio hoje. Tem dinheiro. E até uma certa quantidade. Razoável. Para contratar ainda mais profissionais. Para entregar um produto. Como no caso o capítulo 4. Ainda melhor. Só que a questão aqui. É tentar farmar o máximo possível. Dos fãs. Com tudo que é tipo de produto. Relacionado a marca. Não seria nada demais. Se por acaso. Os preços não fossem abusivos demais. Principalmente quando passa aqui para o Brasil. E fica nesses valores bizarros. Eu irei trazer conteúdo aqui para o canal. Pois é minha obrigação como criador de conteúdo. Principalmente sobre Pop Playtime. Mas eu não recomendaria a ninguém cara. A ninguém comprar. Principalmente se já conhece o jogo. E é isso cara. É mais aí minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. E eu quero que vocês comentem aí. Vão adquirir essas versões de console. Tanto no Playstation. Como no Xbox. Ou até mesmo no Nintendo Switch. O que vocês acham? Vocês estão de acordo com esses valores? Vocês acham que realmente eles precisam cobrar esses valores assim. Para os lançamentos desses jogos na plataforma? Enfim. Valeu pessoal. Até mais. Fui. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.